Vamos acompanhar uma instalação do TBI da CB300 na 160 e vamos entender o porquê que é importante usar esse TBI em uma 160 preparada. Essa 160 aqui, ela tem cabeçote comando e um kit equivalente ao da XR190, que é 186 cilindradas, estão 61.3. Está usando o TBI original e agora vamos colocar um TBI de CB300 Flex nela e verificar o ganho de potência com isso. Meu nome é Luiz, eu sou o responsável técnico pela JetMotos Preparações, que fica localizada em Santa Catarina, cidade de Guaramirim. Deixe aquele like no vídeo, se inscreva, comente e vamos junto. Pessoal, o motor da 160, ele tem um defeito clássico de quando se aumenta a cilindrada, quando se aumenta a taxa de compressão, que é quebra de canaleta. Ou quebra canaleta, ou quebra beirada do pistão, às vezes derrete os anéis. Por que isso acontece? Isso acontece porque essa moto, ela costuma grilar. Até o original, em algumas situações, elas grilam ou batem-pino. Isso nada mais é do que um fenômeno de combustão, que ocorre em algumas situações por excesso de temperatura, excesso de pressão, às vezes um ponto de ignição bem avançado. Isso contribui para que o motor venha grilar, que é esse fenômeno de combustão. Nada mais é do que uma detonação em outro ponto, que não seja pela frente de chama, que seria a vela. E isso ocasiona um aumento de pressão muito grande na câmara, ocasiona uma onda de choque. Elas se encontram, a combustão em si, com essa nova combustão que se iniciou através do excesso de temperatura, que gerou um excesso de pressão, uma mistura pobre. Isso aí gera uma combustão também. Então essas duas ondas se chocam e gera uma onda de choque que, ao se encontrar com o pistão, com a câmara, pode danificar e pode quebrar o motor. Então é muito comum esse motor quebrar por esse motivo, por detonação, motor grila e bate-pino. Nesse caso aqui, esse motor tem uma cilindrada um pouco maior e tem uma taxa um pouco mais elevada do que a original. Então ela está suscetível a esse risco de quebra de canaleta. Ela andou 500 km com esse TBAI original dela e eu recomendei ao proprietário comprar um TBAI de CB300 para reverter essa situação. O que acontece quando se coloca um TBAI de CB300? Além do ganho de potência que se espera, ele é um TBAI maior, então vai ter uma melhor alimentação de ar e combustível. E o injetor da CB300 tem uma vazão muito maior do que o injetor da 160. Resumindo, a mistura vai trabalhar um pouco mais rica. A mistura trabalhando mais rica, a temperatura de trabalho do motor cai e diminui muito a incidência de grilar. Possibilita usar o puro até em casos que tenha uma cilindrada bem mais elevada. Então usando esse TBAI, a principal vantagem é evitar quebra. Consequentemente, ganho de potência, né? E nesse momento a gente vai fazer os testes no dinamontro para verificar se vai ter um ganho em todas as faixas ou se esse ganho vai ser só de média e de alta, beleza? E basicamente é isso aí. Vamos junto ali na troca desse TBAI agora. Vamos para a passada. A TBAI original da 160, nesse caso está com um filtro do jeito que a moto está andando. Beleza? Vou fazer um aquecimento básico, uma passada em terceira e outra em quinta. O dono da moto se queixou em de um tempo para cá, a moto começou a falhar. E perdeu um pouco de potência. Então ficou visível isso daí aqui no dinamontro, a moto está falhando de alta. Dá para ver que a curva da moto vem crescendo bem. Se ela continuasse crescendo da forma que ela vem subindo ali, essa moto daria ali uns 3, 4 CD a mais. Mas porém ela cresce, chega uma hora que ela falha e vem caindo pouca potência. Então está bem nítida essa falha ali da moto. Eu vou fazer mais uma passada em terceira ali, dar mais uma aquecida para ver se a gente consegue melhorar um pouco isso conforme o motor vem aquecendo. Se não melhorar, eu vou fazer a passada em quinta para poder já desmontar e fazer ali a troca. O que eu falei é a moto bem esquentada legal ali e agora ganhou potência e chegou ali nos 18 CV que já é o esperado ali pelo projeto que a moto tenta. Então vou fazer a passada em quinta agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fecham pessoal, então tá salvo ali as curvas. Vamos considerar ali Vamos considerar ali a melhor das curvas em terceira e a melhor das curvas em quinta. Que seria Curva verde em quinta e a curva azul em terceira e a curva azul em terceira. No grau da caixa aqui para futuramente ele conseguir adaptar um condutor de ar e usar filtro né. Se ele tem essa possibilidade ali de fazer essa adaptação. A moto ficou com um giro bem mais legal a princípio, eu acredito que vai dar mais diferença. Começando o teste agora para a gente poder ver se é isso aí mesmo. E aí 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 Pessoal, olha só, nesse caso aqui ó A moto de potência não chegou, de pico não chegou na diferença alguma Nesse caso específico né. Ela deu diferença de Eu vou apagar aqui a curva verde para ficar mais fácil a gente visualizar ali a diferença que deu. Então tá bom ó Essa curva aqui é o TBI original E essa curva aqui é o TBI de 300 Então tá bom Ela deu uma diferença pequena aqui na Nessa parte E aqui nessa Nessa média ali Ela ganhou Um CV e Um CV e pouquinho Um teste de quinta Para a gente ver se Se a gente encontra alguma diferença ali no No gráfico. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui ó Olha aqui ó Em quinta já aconteceu o O inverso Ela já deu um pouquinho de excesso aqui embaixo né É óbvio É óbvio Eu acelerei a moto em quinta com uma rotação bem baixa Eu iniciei o teste ali a cinquenta por hora em quinta marcha A moto em relação a mais longa né Se fosse andando Isso não iria acontecer né Iria reduzir ali para quarta ou terceira Mas nesse caso eu enfiei a mão nessa rotação bem baixa Então ela deu um pouco de excesso aqui nessa rotação E perdeu um pouquinho E aí de média Ela já começou a ganhar um pouquinho E a alta inteira ela já ganhou Ó Ganhou ali Dezoito e vinte e dois para dezenove e quinze Foi ganhando um CV Praticamente na alta dela inteira Essa roda também está torta Essas oscilações na curva que vocês conseguem perceber ali É devido ao aro torto Isso faz perder um pouco de potência na medição E tem uma Um outro que é muito importante Que é o seguinte É A influência de um TBI maior De um escape De um escape esportivo Ela é relativa a preparação da moto Moto que tem uma preparação mais avançada Que tem mais cilindrada Mais taxa Elas são muito mais sensíveis A esse tipo de troca Então no caso Esse TBI aqui de trezentas Se fosse uma moto com uma cilindrada maior Ela seria mais sensível ao ganho ali Ela iria ganhar mais Da mesma forma a troca de escape Fazer troca de escape num motor original Pode pegar ali um original E comparar com inúmeras outras Inúmeras marcas de escapamento O ganho vai ser sempre pequeno Agora pegar um motor preparado Com bastante cilindrada Com combustível já diferente Um carburador maior O ganho já fica muito maior Ela já perde muito mais que o escape original Nesse caso aqui foi A gente conseguiu perceber isso daí O ganho foi pequeno Mas teve ganho Um CV ali na alta É uma coisa boa já Já era uma coisa bem visível E o ganho maior Igual eu passei para vocês É a questão da segurança Que essa moto vai ter A partir de agora O risco de quebra Por bater pino Por detonação Vai ser muito menor Do que antigamente Na verdade aqui praticamente Nem existe mais esse risco Por esse motivo Ela não vai quebrar Já com o TBI original Ela já estava Com esse risco constante ali Beleza pessoal? Então esse aí foi o ganho Dessa troca Tchau Tchau